Ok, obrigado David pelas informações, né? A gente volta com certeza acompanhando esse caso. Minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você segue agora com Mulher Demais, né? Com Bruna Bordes. Bom dia, Bruna! Bom dia, João Mar. Seja bem-vindo, né? A nossa turma da manhã aqui. Sei que você fez aniversário também recentemente. A gente celebrou aqui, mas agora sim, mais de pertinho, né? Parabéns pra você, um novo ciclo de muita alegria pra você, viu? Até mais, obrigada. E por aqui a gente segue com informação, leveza, responsabilidade. Eu sou Bruna Bordes e tá começando Mulher Demais nesta quinta-feira, 18 de janeiro. Já é quase fim de semana de novo, né, minha gente? Esse mês passando depressa também. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa casa. Uma pergunta pra você. É só mais uma crise ou o relacionamento acabou?